Ele é bonitinho demais Ai meu filho, cadê meu filho? Quem é meu filho? Olha o papai Te dá um beijo, te dá um beijo Olha o papai Olha lá Você acha graça? Olha que fara Olha que fara do papai Vai aparecer você também no filme Ele ri pra ele Você faz meio ano, é? Vamos comemorar? Olha como ele gosta de olhar 7 meses, Jacó servia alabão Você servia alabão? Eu acho que foi lá Você daqui Ficou segurado Ficou segurado Você tá passeando com o papai? Hein? Hoje 10 meses Está vindo aqui pro vovô Você já sabe subir no vovô Dá a mão Fica de pé Vovô Vovô Você daqui Você gosta de bico? Suco de uva vovô Você vai tomar suco de uva Suco de uva Suco de uva Suco de uva Olha o suco de uva Que gostoso O aniversariante tá tomando suco de uva Tá bonito isso? O que que? A perna do vovô? Aí ó Bate na perna do vovô, né? Isso Muito bem Olha o que você quer Você quer vir comigo? Eu pego Eu pego você já Ah, você faz careta? Ah Olha o quadro Que bonito Ah, você vai voar? Você vai dar um voo? Você vai voar? Você é um passarinho? Hein? E aí filho Como é que é? Não? O que que você acha? Ah, você apareceu Você tava escondido e apareceu, é? É Ah Ei coisa linda Ei Você tá aí querido? Você veio no clube ver o papai noel? É Ah, você tá fazendo limpeza Na casa da vovô? Com o aspirador? O que que você acha desse aspirador é bom? Você estava dormindo, não é? Agora você vai papar, né? A Tati vai fazer um mamá Gostoso É um mamá gostoso? Hoje é o primeiro dia da escola Passaram como um sonho Aqueles 15 dias passados na residência de Noni Muito bem Motoqueiro, vai Pode ir Vai em frente 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 Fala, vovô Paulinho! Olha ali! Olha aí, olha aí! Pode cortar? Você quer tomate? Cuidado que o sal cai muito, hein? Ih! Santa picotinha! Olha que tranquilidade que eu estou com essa mãozinha assim no rosto! Olha a outra no queixo! Você fala Vitória porque a Vitória é a sua preferida! Vai! Vitória é a sua preferida, por que você fala Vitória? Gostou? E ela tá rindo, ela tá sorrindo! Eu tô sorrindo! O que é essa brincadeira? O que é essa brincadeira aí? O que é? Que coisa linda, Ju! Isso é pra você! Olha, vovô! 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 Você tá aí, querida? Olha, Marinha! Você está fazendo, então? Quatro meses! De pele tão clara, lábios de rubi Quando está dormindo, parece manjinho Quem tá com vovô? Quem tá com vovô? Vem! Vem! Vem lá! Olha aqui, você, sua ingratta! Vamos! Vamos cantar! Tu! 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 Você faz aninho! Você tá fazendo aninho bonitinho! Tu! Você adora! É? Tu! 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 Quem é que faz um ano e um mês hoje? É você, querida! Vamos cantar? Vamos cantar? Maria é uma coisa linda! Maria! Quem é que faz um ano e um mês hoje? Eu fui no médico! Mas você foi no médico? O que o médico falou pra você? Ele examinou! Ele disse que você tá bom! É, mas aí eu falei com o médico também! O que você falou pra ele? O que você falou pra ele? Ele disse que tinha barba! Tinha barba? Ah! Médico com barba! Que legal! Médico com barba! Eu sei filmar! Hã? Eu sei filmar! Você sabe filmar? Ótimo! Muito bem! Ótimo! Muito bem! Justi! Você sabe, né? Eu sei que você sabe! Vamos dançar! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Ah, o dia pra dançar! Tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Ei, de rosto colado? Vocês dançam de rosto colado? Abre! 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 Tá pronto? Pronto? Já! E dessa bondade Com a vida E a felicidade, acompanhe você. Vovó, que é a vovó Silvia? Ela foi pra lá? Você vai atrás dela? Quem está comendo Dona Uninha aqui? Dona Uninha, de que você está comendo? Como é que chama isso aí? De morango. Valeu, muito bom. Ei! O vovô! Olha o vovô! Ei! 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 Olha quem está chegando aqui! Olha quem está chegando aqui! Ele chegou! Viva! O que nós vamos ver? Dinossauros! Dinossauros! Qual vai ser? Qual vai ser a mímica? Qual vai ser? Quero ver! Cópia! É? Essa é a máquina? Sei lá! E filme? Faz filminho? É? E aí? Vopa! Agora vai! Dança, dança! Quero ver você dançar! Aqui temos um metaleiro, total, alopradão, dutch, dutch, dutch! Aí, Mariadinha! Corta, corta, corta aqui! É pedaço! E aí! E aí! E aí! E aí! Pra quem é o primeiro pedaço? Pra quem é o primeiro pedaço, Maria? Do seu papai! Quem tá chegando na escola nova? Quem tá chegando na escola nova? O grande estudante da escola nova! Com sua... Primeiro agora? Elevador? Essa escola tem elevador? A escola nova não tinha! Olha! É uma escola bonita! Você viu o vovô? Você vai dar um beijinho no seu vovô? Você quer ver a professora? Ela é! Ela é! É uma professora? É uma professora? É uma tia! Como ela chama? Você sabe como ela chama? Sabe o nome dela? Como é o nome dela? Não? Já sabe ou não? Vai, vai! Vai, 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 vai!